Quem diria que ela fizesse um dia meu coração sentir tanta dor Quem diria que ela fosse deixar-me, fosse procurar um novo amor Agora não sei o que faço, estou incerto em meu caminho Vivendo nesse abandono, nesse tormento, tão sozinho a chorar Foi ela, foi ela meu primeiro amor Agora é a culpada, é a causadora da minha grande dor Foi ela, foi ela meu primeiro amor Agora é a culpada, é a causadora da minha grande dor Agora não sei o que faço, estou incerto em meu caminho Vivendo nesse abandono, nesse tormento, tão sozinho a chorar Foi ela, foi ela meu primeiro amor Agora é a culpada, é a causadora da minha grande dor Foi ela, foi ela meu primeiro amor Agora é a culpada, é a causadora da minha grande dor É a causadora da minha grande dor